Oi gente, mostrar pra vocês aqui como é que tá o meu quadro de tilândias aqui ó, eu tô caçando o assunto gente Minha mãe foi pra chácara do meu irmão, quando voltar vai me xingar porque eu pendurei mais uma grade aqui ó, mais uma tela aqui ó Ó os barulhentos, pelo amor de Deus ó, não para, esses caras não param ó Esses aí não param, meu Deus, não me deixe eu trabalhar em paz Então ó, eu ia mostrar esse, eu quis mostrar pra vocês esse quadro de tilândias que eu fiz aqui ó Que eu acabei de colocar aqui, então eu gosto de compartilhar com vocês né, tudo né Então eu coloquei um quadrinho aí ó, na parede aí, pra pendurar minhas tilândias Tem muitas mais lá pra cima né, mas esse daqui é aquela que ela leva pra adquirir E já já eu vou falar sobre o Oncídio Sarcodes, esse aqui ó, que tá na mesa O outro ali é o Croesus, que eu vou fazer um outro vídeo separado Aí eu já tô preparando as coisas aqui pra mostrar pra vocês Porque esse é um Oncídio diferenciado tá gente Ele, os Oncídios, a maioria dos Oncídios gosta de muita luminosidade Esse Sarcodes ele já gosta de um pouquinho de sombreamento, tá bom? E umidade, mas já já eu falo com vocês, tá bom? Vou preparar aqui pra falar com vocês já já Tchau gente, que fiquem aqui ó Deixa aí nos comentários aí se ficou legal esse treco aqui ó Essa doideira aí que eu fiz aí, a Filomena gritando, é lógico né, como sempre, não tem jeito Aqui é um lugar coberto tá gente ó Porque eu não tenho mais espaço pra lugar nenhum não gente E minha mãe ela tá com razão, porque eu já tô exagerando Eu queria ter tanto um espaço, eu podia, eu queria ter tantas condições de Viver na minha casinha lá no meio do mato Que, nossa gente, vocês iam ver o que que é O que que é o orquidário natural Eu ia fazer um orquidário nas árvores Ia ficar lindo Ia amarrar tilânsia pra tudo quanto é jeito Tudo quanto é lado, tilânsia, bromélia, nas árvores, orquídea Vocês iam ver Mas eu não tenho essa condição Infelizmente não tenho essa condição Como todo brasileiro também a gente tá correndo atrás de Pelo menos tentar comer né Ó o barulho Ó lá Ó da onde vem o barulho aí Ó da onde vem o barulho aí Ó A cara de sem vergonha Dessa primeira aqui ó Essa é a Filomena Tá, essa é a que agita tudo Não fala um A Só sabe ficar E depois ela Ela parece que ela fala Grita gente, grita, grita, grita Ela gosta de barulho Então é isso Já já eu volto pra Falar sobre o sarcodes Vou preparar ali pra depois fazer o videozinho pra vocês Tá bom gente Deixa nos comentários aí se ficou legal Porque pode ser que isso aqui seja temporário Porque a hora que minha mãe chegar Ela vai, vixi, ela vai brigar Tenho certeza Tá bom Já já eu volto Gente Até já já Bom, vamos lá Vamos tentar fazer esse video Tentar Aqui comigo é tudo na tentativa Porque já já começa a barulhar Então vamos falar sobre sarcodes Esse oncídio aqui Ele é um pouco diferenciado dos outros oncídios Em matéria de cultivo gente Usou? Tem alguns que puxam um pouco pra esse aqui O tipo de cultivo desse Mas a grande maioria gosta de luminosidade 50%, 60% Menos que isso, não florência Eles gostam de luz, calor e umidade Mas nada de encharcamento Porque são plantas de raízes finas Este já vive um pouco mais Em matas úmidas, fechadas e sombrias Com menos entrada de luz Esse é o sarcodes Tá ok O cultivo dele pode ser tanto Em Lequinho Fibra de chaxim Toquinho Eu não aconselho levar o sarcodes em vasos Por ser planta de raiz fina Tá ok Então eu vou desplantá-lo daqui Porque eu vou até tentar mostrar pra vocês O que que o cara fez aqui Ó, se vocês repararem gente O arame Tá estrangulando o bubo Ó lá Pega no bubo Então vai acabar cortando E eu não Isso não é bom Tendência de machucar a planta embaixo Em um fungo E uma bactéria vira apodrecer e matar essa planta Então eu vou tirar esse arame E vou fazer o plantio dele Em um lequinho Poderia plantar ele novamente aqui Poderia Poderia Daria Ficaria bom Ficaria Seria muito bom Deve ter outro arame Ó É os grampos Desgramento dos grampos Não Não é errado plantar com grampo Tá gente Ó Grampo é isso aqui Grampo é esse arame aí Ó Tá enfiado na planta Não é errado Não é errado Mas tem que fazer com jeito Ó E planta cortada Duas plantas Duas plantas Então eu vou plantar essa grande No lequinho E vou aproveitar essa pequena E vou replantá-la aqui nesse Nesse Nessa fibra de chaxim Se começar o barulho Gente Eu interrompo um pouco o vídeo Tá ok Eu vou colocar esse pedacinho De fibra de chaxim aqui Ó Pra ajudar na umidade Com essa planta aqui Então o que que eu vou fazer Primeiramente Lembra que eu falo Coloque Sfagno No zonzinho Vou mostrar pra vocês Como eu faço Ó Vou colocar só aqui Aqui com alguma coisa Pode ser com a ponta da tesoura Ó Vou encaixando aqui Ó E não deixo o esfagno Ficar acima da madeira Ele tem que ficar na reta Da madeira Na reta Aí eu vou deixando aqui Ó Já me mantém Vai me manter essa madeira úmida E vai me dar umidade Pra planta Que é nessa aqui Então eu vou colocar aqui No vãozinho Só no Bem baixo Aqui ó Eu tô colocando nada Lá pra cima Porque aqui tem que entrar Ventilação Então eu vou colocando aqui aos poucos Já já vai começar o barulho Conheço Conheço essa raça Quando começa esse negócio Um responde de lá baixinho Tá lá vamos Vai ser tipo 3, 2, 1 Entendeu? Hora de gritar E começa Então ó Ó Ó como eu preparei Esse Meu Traquinho Tá ok? Agora vem com a planta aqui Acha a posição dela certa Ela está brotando Ela vai brotar pra cá Embora o cara cortou A maioria das raízes Posiciona ela aqui Só um minutinho Então gente Esse é o sarcótese Eu fui lá fazer Mas não vai ter jeito Vai fazer barulho E eu vou amarrá-lo aqui Vou fazer esse plantio aqui Entendeu? E depois eu vou levá-los ali Junto com as minhas micros Onde tem mais sombreamento Não posso colocar essa planta Em lugar muito Que receba luz solar Ou muito claro Ela gosta de lugar mais sombreamento Nada de escuro 70, 80% Tá ok? Então vamos tentar amarrar Pra ver o que vai dar Como eu vou parar Aqui é difícil Aqui é difícil Aqui é difícil Eu corto um 12 Com esse fichinho Corto um 12 Agora eu vou amarrar Fazer esse plantio Desses sarcótese Então Lembrando vocês Que Sarcótese O oncídio sarcótese Ele é diferenciado Por quê? Ele requer Um pouco de sombreamento 70 80% Nada de muita luminosidade Pra esta planta Senão vocês Não vão ter sucesso Com Esse Esse cultivo Ok? Então vamos lá Eu estou mantendo Um pouco mais de umidade Nessa planta Por ela ser de mata fechada Mata úmida Sombreada Então a umidade É quase que constante Nessas plantas Tá ok? Tá ok? E vamos Tentando aqui Firmar aqui O que Sobrou dessa planta Aqui Porque eu Veio Toda desminiguida Coitada E eu estou tentando Dar um jeito Aqui eu vou colocar Um pouquinho Sobre o bulbo Porque está meio mole Mas não vou Estrangular a planta Vou só dar um apoio A ela Para que ela não Fique pendente E quebrando Muntei o cultivo dela Devido De corrente Do Do cara ter colocado Arame duro Estrangulando O bulbo Isso A gente tem Que se atentar Tá aqui ó Feito o plantio Depois eu vou Tutorar ela aqui Vou tutorar até agora Para vocês verem Que eu vou fazer Só um laço Aí em volta Para que ela se mantenha Num posicionamento Correto Não fique desminiguida Até ela se firmar Depois que ela se firmar Aí eu vou ter mais Como Fazer ela Aí eu posso soltar Esses arames aqui Não estou Estrangulando a planta Reparam que eu só fiz Uma laçada Essa laçada Está bem frouxa É só para manter A planta Num posicionamento Melhor Num posicionamento Melhor Tá ok Ó Pode reparar Não tem nada apertado Ó gente Ó É só uma laçada Aqui pra É tipo assim Vamos educar A plantinha Tá Para que ela tenha Um posicionamento Um posicionamento Mais bonito Vou arrumar Vou arrumar Mais condições De viver É só um posicionamento Tá Esse aqui Já é um pouco Uma exceçãozinha Ele gosta um pouco mais De lugar Mais sombreado Tá ok Ó Agora aqui É aguardar Das raízes Que vocês se firmarem Dicas de cultivo Com plantas floridas Tão bonitas Nunca Tá Quando vocês verem Que ela está muito aberta Vocês podem fazer O que eu acabei De fazer ali Educar a planta Fazendo uma laçada Na planta Que nem eu posso fazer Com essa também Porque ela está toda Desminguída Aqui São pedaços São pedaços São pedaços Que vieram aqui Os pessoal Que vende essas plantas Eles vão emendando Pedaços Para montar Pequenas torceiras Eles disfarçam Embora Para a gente Que já tem um pouco De experiência Sabe Mas A gente adquire Porque Muitas dessas plantas Quando não vendidas Elas definham Porque essas pessoas Não cuidam direito E elas acabam Indo para o lixo E eu Muitas vezes Adquiro Por dó Porque eu sei Que vão Ser maltratadas E vão ser Jogadas No lixo Olha Eu vou dar uma laçadinha Aqui ó Bem leve A gente Não tem nada Estrangulando não É só uma laçadinha Bem leve Aqui ó Para que eu tenha Para que eu tenha Uma educação Nessa planta E eu firme ela E o vento Não fique balançando Ela até ela quebrar Porque ela está Meia mole Ela está Meia mole Por causa Aqui O cara cortou 90% Das raízes E deixou só Os bobinhos Vem dizer Mas dá para salvar Essa planta Ou pelo menos A gente vai fazer A nossa parte Que é tentar Né Então aqui ó Mais um plantiozinho De um Sarkodes Ó Então fiquei com duas plantas Ó Agora eu vou colocá-las ali Observar Essa aqui eu vou colocar Um pouquinho De suagno Como eu sempre faço Nunca em cima da planta E sim abaixo da planta Aqui ó Na parte de baixo Para que se mantenha Uma umidade Porque essa planta É de mata Fechada Mata sombria E mata Úmida Então tenho que manter Um pouco mais De umidade Para esta plantinha Vocês tem que Se atentar Nas coisas que eu falo Não é que vocês vão ter que fazer O que eu falo Não Mas quem confia Mas Eu sempre estudo As minhas plantas Para que eu tente Desenvolver Para elas Um sistema De plantio Que pelo menos Copie Um pouquinho O sistema Do habitat Natural Dessa planta Ok? Seja ela Qual for Sempre Deem Uma estudadinha No sistema De habitat Dessas plantas A planta gosta De Ela Ela vive Em lugares Alagados Não quer dizer Que você vai ter que Plantar Num vaso E encharcar Não Vocês vão ter que Manter um sistema De umidade Para aquela planta Porque se ela Vive num sistema Alagado Toda a umidade Vem de baixo Mas ela não está Dentro da umidade Ela está lá Sobre a umidade Então Aquela umidade Sobe E mantém sempre Úmido Ou tronquinho Ou galinho Seja lá o que for Onde ela estiver Vai estar sempre Com uma umidade E essas plantas Requerem isso Quando Elas vêm Desses tipos De habitat A planta De lugar Com habitat Seco Então quer dizer Vocês vão ter que Manter uma umidade Mas muito menor Por que? Ela tem umidade Só quando serena Só quando chove Entendeu? Não tem alagados Porque ela vem De lugar seco Vive em matas Abertas Bem clareadas Então quer dizer Vocês vão ter que Achar uma luminosidade Adequada Bem luminosidade Convê esse vento Que vocês estão aí Às vezes vocês ouvem Ele até no celular Que é o arejamento Tá ok? Então está dado aqui Nossas dicas de cultivo Hoje sobre o Sarkodes Tá ok? Planta de Mata Fechada Sombria E úmida Tá ok? Sombriamento Não quer dizer Escuridão Tá? Quer dizer Que vocês vão ter que Colocar num lugar Onde não pegue Raios solares Tá ok? Mas que tenha Luminosidade E umidade Eu estou mantendo Aqui com uma Fibrinha de chaxim E um pouquinho De esfagno Abaixo aqui Entre o vão Mas ela está Encostada Na madeira Não no esfagno O esfagno Vai manter Essa madeira Do lequinho Meia úmida Por mais tempo E ela também Pode vir com as suas raízes E ir lá no esfagno E absorver Hidratação E decorrente De eu colocar Uma trouxinha Aqui Ou uma pitadinha De De adubo Quando eu coloco Assim pitadinha Eu coloco ele Molhado Para que ele Seque Sobre o substrato E conforme E conforme eu regue Ele umedece E aí ele vai soltando Se eu sogar Só o pó Aqui O vento A minha própria Rega Vai tirá-lo Tá ok? Mas eu costumo Colocar uma trouxinha Aqui em cima Como vocês veem Com frequência Nas minhas plantas Tá ok? Essa daqui Como eu só tinha Uma identificação Vou colocar nessa E depois eu vou fazer outra Porque vocês viram Que vieram Veio planta Cortada Tá ok? Eu espero Que eu esteja Realmente ajudando vocês Eu quero que vocês Deixem no comentário Se tiver que fazer crítica Ao meu modo De ensinar De ensinar não Porque eu não sou professor De orientar Dar meus conselhos Do meu sistema de cultivo Deixa gente Se eu estiver errando Em alguma coisa Porque enquanto as pessoas Não Não vem com críticas Quer dizer Eu estou acertando Quando vem com crítica Eu analiso Eu penso E falo Pera aí Acho que eu estou errando Realmente nisso Eu vou mudar Alguma coisa Tá ok? Então Tá aqui o Sarkotes Duas mudinhas Tenho agora Duas mudinhas De Sarkotes O próximo vídeo Que eu farei Será sobre O Croesus Esse já é uma planta Totalmente diferente Do Sarkotes Essa gosta De calor Luminosidade E menos enchar Menos umidade Nela Entendeu? Essa você já não pode Manter com tanta Umidade Tá bem? Então é isso Mas depois eu falo um pouquinho Mais sobre O Croesus Que é chamado De mini chocolate Porque as pétalas Não deixem de deixar Deixem de deixar Se tiver que fazer crítica Pode fazer Tá bom gente? E deixem Se eu quero um feedback De vocês Feedback quer dizer Retorno Um retorno de vocês Se realmente Tá servindo Pra vocês As minhas orientações Que eu tento passar aqui Com meus anos De experiência No cultivo De orquídeas Tá ok? E não se esqueçam De quem estiver Assistindo aí E não tá inscrito Ainda gente Dessa força Se inscreve lá Pessoal que já é inscrito Ajuda aí gente Dá uma forcinha Pra mim Pra divulgar Esse canal Pro marido Pro filho Pro vizinho Pras redes sociais Só pra gente Tentar Dar uma Alavancada Um pouquinho mais No canal Pra que mais pessoas Façam como muitos Já estão fazendo Acompanhando Seguindo Algumas orientações Minhas E tendo sucesso Que eu sei Que estão tendo sucesso Porque eu não passo Nada aqui Que eu não tenha Certeza Que vai Pelo menos Incentivar vocês A falar Nossa Deu certo isso Nossa Tá enraizando Entendeu? Sem ficar Empurrando um monte De bugigangas E um monte De ideias Sabe Mirabolantes Aí pra vocês Ficarem fazendo E eu ficar inventando De criar vídeos Não Não tô inventando Nada Tudo que eu tô fazendo Aqui Isso aqui Tudo vai pro meu Orquidário Pro meu cultivo Porque eu não vou Ficar aqui inventando Coisas Pra depois Eu perder Minha planta Porque eu adoro Essas plantas E eu ter Dor de cabeça Eu faço O que realmente É o meu dia a dia No cultivo Das minhas Orquídeas E sempre Tô mostrando Pra vocês Sucessos Alguns probleminhas Que acontecem Mas eu tô Sempre mostrando Pra vocês Sem esconder Nada Se esse Se esse Desse Esse auxílio O Sarkodes Não for pra frente Eu vou mostrar Pra vocês Tá ok? Mas eu sei Como cultivar Essa planta Mas ela está Bem debilitada Bem quebradinha Sabe? Os bubos embaixo A pessoa foi muito Muito cruel Com a planta Tem que Não só pensar No financeiro Mas também Com cuidado Porque É a mesma coisa Como a gente Tá tentando Aí fazer Um Um sistema De vocês Ganharem Alguma plantinha Num sorteio Numa rifinha Eu mandar Plantas morrendo Tudo quebradas Não Deus me livre Entendeu? Eu vou perder Um amigo Eu vou perder Um inscrito Entendeu? Eu vou perder Um seguidor Mas acima de tudo Eu vou perder Um amigo Porque Eu não cumpri Com o que eu falei E eu não gosto disso Eu gosto das coisas certas Tá ok? Tá ok? Então vamos lá Vamos encerrar Você viu como ficou Tudo quieto? Gente Parece milagre Então é isso Tá bom? Deixem seus comentários Deixem um like Se inscrevam Por favor No canal Gente Indiquem esse canal Pra mais pessoas E eu fico sempre 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 muito grato A todos Eu recebi uma mensagem Em alemão Aí eu traduzi a mensagem Eu até apaguei a mensagem Da pessoa Você entendeu? Não sei quem é Mas Primeiro que não dizia Nada com nada E segundo Que dizia Algumas coisas Que não condiz Com orquidofilia E sim com Tá bom? Fiquem com Deus Um beijo no coração E até uma próxima Muito obrigado Gente Muita paz a todos Tchau, tchau Tchau